Buenas, o Dr. Rogacir Portela e o Mestre Alves trazendo para vocês aí essa cordeona bacana, tomando aquele bom mate amargo e vou falar um pouquinho dessa gaita, cordeona, sanfona, como queira e como vocês estão vendo aí, é uma vercelese, la vercelese harmônica, então é uma gaita bastante antiga, uma raridade inclusive, essa gaita aí, e é uma gaita que no mês de agosto, agora de 2021, ela vai completar 80 anos, ela foi fabricada em 1943, a gente não encontrou exatamente a procedência, não é italiana, já adianto, dá uma impressão que ela é da na região ali do lado da Rússia, enfim, é uma gaita que não tem, não existe documento, não existe naves que tenha data de fabricação, como adianta, ela foi fabricada em 1941 e uma gaita feito artesanal, bastante a mão, paleteamento, é tudo a mão, única coisa que foi mexido aqui nos baixos baixos, que quando eu peguei ela, isso aqui estava muito seco, ele começou a se deteriorar, né, se desmoer, vamos dizer assim, e aí eu mandei trocar esses botões aqui no ovo e trocaram os sapatilamentos e deram um trabalhozinho aqui na mão esquerda, a mão direita nunca foi mexida, ela nunca foi afinada, ela está com afinação de fábrica, quando produziram ela, é, numa determinada região aí do nosso planeta e não era elétrica, eu levei nas ES captações lá com o Zico e o Zico colocou, nós estamos aqui com as ES-108, tem cinco captador aqui, um captador aqui nos baixos, então ela está totalmente, é, eletronizada, dá para fazer, e troquei a alça dela, coloquei uma alça, uma alça nova, e ela tem um desmanche, aqui essa parte, e aqui troca, ela faz cinco som, através de, 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 de pressão aqui, né, então ela faz um movimento aqui e faz a conversão aqui dentro, mesmo, né, e aqui nos baixos, ela traz dois som, e ela tem um design muito bonito, aqui tudo feito em ferrinha, aqui tá a saída, né, que nós colocamos aqui do lado esquerdo, né, é, o captador, então aqui tem a saída da captação, ela é tudo em, essas rondanas, tudo em metal, os pezinhos em metal, aqui tem um desenho muito bonito aqui na, na, por dentro, ó, tempo antigo, fazendo aqueles guardar roupa, assim, e aqui também é, é original, tudo original, folha original, presila original, então o que não tá original aqui são as alça, os botões dos baixos, que era, inclusive, mais ou menos nessa cor, e aqui está o som, ela tem um, ela fala harmônica, porque ela tem um baixo harmonizado, você faz um som do órgão aqui, ó. E aí, enfim, você tem, ó, por isso que ele fala harmônica, e aqui o solo, né, um som totalmente diferenciado, ela tem, em ambas as partes, ela pode ser suécia, né, como a gente tava vendo que é uma gaita sueca, segundo até o vírgula, no local, a eletroficação, ele, no ponto de vista dele, essa gaita é sueca, né, ou russa, ela tá nesses intermediações mas está aí né então e daí aqui ó aqui é o som master dela aí com essa aqui eu vou trocar é o botão e a dito ela tem essa Agora aqui eu vou para o outro caminho Aqui é o Larinete Agora vem mais um, quer ver? Aí dá o harmônio Também quase igual ao bandoneão E aí Aí eu tenho o violino Ela tem o violino, uma dessa parte Coisa maravilhosa É fantástico Ela tem um som limpo E é impressionante dizer Quase inacreditável, mas é a pura verdade Ela nunca se mexia na afinação Uma gait que vai fazer 80 anos Nunca mexeram nas paletas Nunca modificaram Ela está com o som que saiu de fábrica Não deteriorou Não oxidou as paletas Nada Ela está na afinação Devia ser feita a mão, manual E a madeira interna Que o técnico falou Que a madeira está Mortandio Cusico Ele analisou internamente Ela está com a madeira Como dizia Ele é um cerne dentro da gaita E o fole Que é o fole original Desde quando ela foi fabricada Imagina um fole que está com Vai fazer 80 anos Portanto, dá para dizer Que é uma gaita Que compraram E usaram um pouquinho E guardaram E lá ela ficou E veio vindo Não deixaram nem calor Nem umidade A gaita se permaneceu Ela simplesmente Permaneceu como ela Foi feita Então, para tocar essa música Do trio Parada Dura Ela é fantástica Ou outros sobos Valsas Quem gosta de tocar o clássico É as valsas francesas E aqui, olha Vivo 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 Tchau, tchau. 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 Então, um abraço a todos e que Deus nos proteja, nos abençoe aí dentro dessa levada aí, que é a levada da nossa vida, do nosso ser, do nosso jeito, jeitão de ser e fazer, como eu costumo dizer, então, com toda a seriedade, com toda a precisão, procurar o máximo possível ser uma pessoa digna, certa, correta perante o próximo. Então, obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Buenas.